O rock de Brasília é tema de filmes que chegam às telas neste mês. As produções vão retratar o movimento que ficou conhecido nacionalmente pelo engajamento político e pela crítica social. O destaque é para a vida e a obra de Renato Russo, o líder da banda Legião Urbana. O filme Somos Tão Jovens convida o espectador a viajar pelo Brasil dos anos 80 e a conhecer a história de um dos maiores cantores e compositores do país, Renato Russo. Eu acho que as músicas dele são atemporais. Quando ele canta que país é esse, nós estamos com as mesmas perguntas e sem as respostas. Parte do filme foi gravado neste tradicional bar de Brasília, frequentado pelo cantor antes da fama. O proprietário lembra que Renato arrancava aplausos sempre que arriscava uma palinha. De vez em quando, mas sem nenhuma bagunça, ele cantava alguma coisa, mas só aqui, sem som, sem instrumento, sem nada. E o pessoal naturalmente já aplaudiu. Renato Russo viveu parte da infância e adolescência neste prédio, localizado numa área nobre da capital. Filho de funcionários públicos, recebeu uma educação semelhante a de qualquer outro garoto de classe média da sua época, mas se destacou no mundo da música por ser diferente. Misturou rock com poesia e, dessa forma, marcou uma geração. Ele sabia expressar sentimentalmente, agressivamente, e o movimento punk fez com que ele conseguisse colocar isso para fora com mais ferocidade, o que fez atingir mais ainda os jovens. Foi o caso de canções como Faroeste Caboclo, que também virou filme com lançamento previsto para este mês. Músicas que representam um grito de resistência, mesmo em uma sociedade diferente daquela que foi marcada pelo que Renato Russo chamou de geração Coca-Cola. As pessoas são massificadas pelos enlatados do USA, de 9 a 6, não tem senso de dúvida, então não tem jeito. A força é o poder econômico mesmo que até hoje impera sobre a gente e a gente vai tentando fazer as coisas, vai tentando se desvencilhar disso aí. Somos o futuro da nação, geração, Coca-Cola, geração, Coca-Cola, geração.